Então, eu pergunto, o que a gente tá indo fazer na casa do vizinho? Jogar papel higiênico e rir muito. Ah, tá. Roubar ele, a gente vai assaltar ele, tá? A gente vai roubar tudo que ele tiver. Roubar o vizinho vai ser uma obrigação. Roubar o vizinho? É que vocês tão indo na parte muito infantil de, Ah, a gente tá aqui na casa dele pra jogar papel higiênico e rir muito. Não, a gente tá aqui na casa dele. Pera. Que que tá escrito Tilde na minha cara? Pera, pera. Só pra sair. Não, pera, todos nós somos crianças. Ah, eu joguei, eu joguei, eu joguei, eu joguei. É o bote que pega. Todos nós somos crianças? É o bote? Todos, sim. A gente tem que... Eu joguei melão. É o bote, né? Tá, quem que pegou a cadeira? Você sabe que a cadeira é... Pra que que serve? Pra sentar, né, cara? Pô, boa! Boa, caramba! Caralho, eu sou um detetive! Vamos entrar na casa do vizinho pra... A gente tem que entrar na casa do vizinho. A caixa é minha. Eu tenho uma cadeira. O que que faz com a caixa? A gente tem que entrar e pegar... É que a gente pode... Ah, você joga a caixa. Não, olha só. Ah, você joga no velho. Joga no velho quando ele for pra ter. Você joga no vizinho, aqui, ó. Tá. A gente tem que entrar na casa e abrir essa porta aí. A gente tem que achar todas as chaves. Eu vou pegar uma bola aí, Marcelo. Eu joguei a caixa no vestido. Olha só. Olha só, olha pro Max, olha pro Max. Olha pro Max. Joga. Ai, ai, ai! Joguei a caixa na cara dele. Dá pra se ferrar, dá pra ferrar. Dá pra se ferrar. Olha a casa dele. E onde é que ele tá? Não, abre a porta. Deixa eu entrar também. Ai, oi. Toque, toque, toque. Quem fala? Deixa eu entrar, por favor. Ai, querido. Tá, gente, vamo logo. Deixa ele entrar, por favor. Apaga a luz, apaga a luz. Não deixa ele entrar. Não deixa ele entrar. Com máscara de assassino. Paga a luz, paga a luz. Não sei. Você vai se machucar, cara. Pensa em não falar palavrão. Liron. Desculpa. Tá, a gente tem que procurar as chaves. Como é que acha? Eu acho que tem que andar por aí procurar. Eu vou andar por aí procurar. A gente vai separar? Não, vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos. O inteligente fica junto. O burro vai embora. Vamos lá. Pera, onde é que tá as chaves? Não sei, tem que procurar na casa. Tá nas coisas, nos lugares. Olha, achei uma chaleira. Uma chaleira? Pera. Chaleira parece chave, hein. Se você falar de frente. A chaleira eu jogo? Ah, eu jogo. Eu tô no quartinho aqui. Eu jogo a chaleira na sua casa. Ai. Sua cara. Na sua casa? Na casa também, né? Que não é sua, né? Já olharam o outro quarto aqui do lado? A gente tá de ouvir começar agora. Não dá pra pular? Dá pra pular. Quem tá me batendo? Pera de me bater, cara. Foi Deus. Deixa, eu tô com medo. Eu tô com medo. Não bate em mim. Não bate em mim. Não bate em mim. Não bate. Ah, eu quero. Eu sou a menina banana. Então apague essa luz, por favor. Então apague essa luz, cara. Ai. O cara jogou. Apaga isso. Que isso? Que isso? A criança falou vó? Vó? Gente, vamos brincar na cama. Olha, molas. Dá pra brincar. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Aê. Olha só como nós somos felizes. Eu tô com a cadeira. Vão vem a prataria. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá embaixo. Ele tá subindo a escada. Ele tá subindo a escada. Foge, foge, foge. Foge, foge. Ele tá subindo a escada. A chave, gente. Acha a chave. Onde? Ele tá aqui em mim. Ele tá aqui em mim. Ele passou por mim. Ele não me achou. Eu tenho uma banana. Ele tá aqui. Corre. Ele me achou. Ele me achou. Ele me achou. Ele pegou. Eu me escute no armário. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Eu tô batendo nele. Tô fugindo. Tô fugindo. Tô na garagem. Vou arrumar o carro dele. Ele tá aqui. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá aqui. Ele tá ali. Gente, onde vocês estão, porra? Encontrei no cinema. Vou ficar aqui mesmo. Eu tô sozinho. Eu tô sozinho. Achei uma chave. Oi, bitch. Enfia na porta. Vai lá. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Pode descer. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu tava... Não, tá não. Cadê vocês? Vamos abrir a primeira fechadura. Ae. Vai, o que foi isso? Eu também tenho uma. Eu também tenho uma. Eu vou desbloquear. Pronto. Falta uma. Falta duas. Eu tenho uma banana, gente. Eu tenho uma banana. Apaga essa luz. Caputino, apaga a luz. Eu vou apagar. Deu. Caputino, tu gosta de ser saudável? Eu tenho uma banana. Caraca, pra que mano? Nossa, que desnecessário. Na moral. Eu tenho uma banana. Não. Ok, não. Tô levando, caso ele vim. Caso ele vim. Não, vamos abrir tudo. Caraca, eu tô com a lanterna. Tá, vocês já abriram aqui. Deixa eu ver aqui. Ninguém quer uma banana? É três cadeados então. São cinco? São cinco ou são quatro? São. Quatro. Tem mais três cadeados ali. Não, eu não. Não, não. Não, não. Ele tá vindo. Ah, ele tá aqui. Foge! Foge, caralho. Você tá caindo nele, tá caindo nele. Foge, 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 foge. Foge, foge, foge. Ele tá aí na frente de vocês. Ele tá perto de mim. Fecha a porta. Não, eu tô aqui preso! Ele tá aqui, ele tá aqui! Eu acho! Foge. Nossa, é muito óbvio Corre, corre Pra mim tá super baixo o jogo Pode, 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 pode Sobe, abre aqui, ó Vem, 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 vem Onde que tá esse homem? Eu vou tentar derrubar com o que? Com o pneu Cuidado Eu tenho uma banana Tô tentando deixar a chave Cara, ei Tem alguém me copiando O que? É o vizinho É o vizinho O que que aconteceu? Ai, pra que Deus de mim Vizinho, mano Cadê ele? Apaga essa luz, eu não tô vendo ele Ali atrás Toma o martelo, corre Não deu certo Ele vai me pegar, ele vai me pegar Ele pegou, ele pegou, socorre Vixinhos, vixinhos, vixinhos Cadê eu quero você? Onde você tá? Onde você tá? Aquele escada Tomi sim Tomi sim Ué Eu morri Gente, eu vi o Marques virando um monte de papel Eu virei papel O Marques virou um monte de papel Bich, ele morreu Vamos lá, bichizão pro coração Ele morreu, bich, ele morreu Ai, ai, ai Ele morreu? Então Não, ele morreu O Marques morreu O Marques morreu lá embaixo Então, mas o Caputino era o Corvo Que eu sou o que, velho? Tá louco? O Corvo marcou uma chave Ai, a gente encontrava uma Caraca, mas o maluco, velho O que é essa lanterna? É a minha morta O Marques que morreu Tá atrás de você, bich Atrás de você, bich Atrás de você Atrás de mim Atrás de mim Atrás de mim Atrás de mim Socorro Socorro Vizinho, ele tá correndo muito, bich Cuidado Ele tá te seguindo Ele tá te seguindo ainda Ele tá te seguindo normal agora Ele não tá mais tonto Ele ainda tá te seguindo Ele ainda tá te seguindo Entrou no quarto Entrou no quarto da direita Eu acho que encontrei a chave A chave tá aqui Cuidado Vocês acharam a chave? Cuidado, ele tá por aí Você acharam a chave? Ah, não Dá pra entrar mais junto Vai fora Acharam a chave? Acharam a chave? Eu não consigo ver você, bich Eu não consigo ver você, bich Porque você tá dentro do meu armário Eita Atrás de trás Atrás de trás Meu Deus É horrível Ele tá no armário Ele tá no armário Ele tá no armário Ele tá no armário Ele tá tonto Ele não consegue sair Eu saí correndo Eu saí correndo muito louco Eu saí correndo muito louco Eu saí correndo muito louco Meu Deus do céu Eu tô batendo no velho Tadinho do velho Tô invadindo a cara dele Bich, ele vai te pegar Atrás de você Meu Deus do céu Ainda tá te seguindo, bich Que horror Ai, shit O que? Ah, é um player Isso não pode ser um bot É tu, né, Marques? Não sou eu Não tô controlando ele Gente, eu achei a chave Eu achei a chave no corvo Mas ele tá seguindo o bich ainda Ele ficou tonto com a luz Mas alguém me deixou tonto também Ó, ele foi embora Ele virou o cappuccino, criança Ele virou o cappuccino, criança Ele virou o cappuccino Não, Marques, você arruinou Não Não sou eu Não sou eu Para, não sou eu, velho Eu tava na chave Eu não sabia que eu podia ver Eu não acredito Era ele o tempo todo Nossa Socorro Ah, então um deles sempre é o brother Ah, que louco Ah, mano Droga, mano Eu não sei como joga, velho Eu não sei como é que faz para pegar nem nada Que desgraça Eu achei muito que o cappuccino estava com a gente O cara é muito traíra Eu preciso traíra, cappuccino Traíra, que merda Traidor Eu posso ver você Eu tenho todo aqui quando morro Tá, uma pergunta A gente já achou quantas chaves Quantas frases? É Eu não sei como é que faz para pegar a criança, velho Ele matar a criança Eu quero matar a criança Você matou Você matou Ah, turma Eu não sei como é que eu te matei Eu fiquei até surpreso na hora E quase acabou Acabei com o meu disfarce Caramba, mano Nossa, cappuccino não consigo Mas eu vou mentir Por que não, velho Eu tô jogando games Cappuccino, você mente Você mente Deixa claro, assim Eu falo Óbvio que eu menti Óbvio que eu... Não, não é que você mentiu Você mente É um menteroso Menteroso Nossa, tá um suspense aqui Ai Eu tô vendo, cappuccino Eu tô vendo, tá bom? Oi Ai, cappuccino aqui Não sou eu Eu sou criança Eu sou a criança Eu não sou um velho Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Agora eu sou o velho Não, não Peguei o velho Com uma máscara na minha mão Pega ele Pega ele Cacete, velho Para com isso, mano Só quero dar um abraço em você Vou te ajudar, cappuccino Meu Deus do céu Vou te ajudar, cappuccino Ele abriu a geladeira Ele tá abriendo as gavetas Pega ele Não, cappuccino Eu não sei como é que pega Ele se tá falando pra gente Eu não sei como é que pega Eu não sei como é que pega Nossa, o bitch cabulei uma geladeira Cara, bitch, dá pra parar, velho Você vai ficar jogando tudo Não era nem pra daqui A minha casa é desgraça Sai daqui É verdade, o errado é você, bitch Caraca, você que tá invadindo Propriedade alheia Corvo do caralho Cala a boca, corvo Cadê tu? Caraca, o bitch Ele tá atrás de mim Pega as chaves Você aproveita Eu não sei onde tem a chave É, só tô procurar, mano É, o bitch O corpo fala onde é que tá a chave Caraca, eu tô tenso aqui Eu nem sou a criança Tomar no cu Eu não corro Bitch continua correndo Bitch continua correndo Marques, você morreu Morto não fala Não sei assim Você estragou o jogo Porque você tava morto E falou Tá bom, quer que eu volte Fala Birojuice três vezes Que eu morro Meu Deus Que é? Biro, Biro Birojuice Birojuice Biro, Birojuice Não conhece Birojuice Ah, tá Que que é esse corvo, mano? É um bitch Eu também não sei Ô, Caputino, o que tá fazendo aí? Eu não sei Tá procurando alguma coisa Que que é isso aí, Bixice? O que que ele faz? Tá procurando alguma coisa? Que é isso, Bixice? Ele sumiu Nossa, ele jogou cola O Bixice comeu o corvo Que que é isso? Você nem tem idade pra isso, velho Você nem tem peitelho no saco ainda, maluco Volta aqui Você comeu o corvo Eu não comi o corvo Você fica comando a barriga Eu acho que o corvo é bait Não, o corvo come Dá pra comer corvo É carne Fudeu Mas fudeu demais Eu não sei Quem é que abriu essa porta? Obrigado O corvo marca Marca com a chave Não sei como joga esse negócio É horrível A chave tá aí, Bixice A chave tá aí, Bixice Ah, é o Caputino É o velho Nossa O Bixice joga bem O Bixice joga bem Tomar no cu Pera aí, pera aí Vira o VX, Caputino Vira o VX Ei Ei, ei, ei Calma aí Vira o VX, Caputino Não dá pra escolher quem virar Só vira É, ele vira eu Na minha frente O que esse rádio faz aí? Ah, você tá Ah, eu tô aprendendo agora, velho É O, o, o Px Oi Você não tá morto, né? Não Olha aqui, olha aqui Olha aqui Tá vendo isso aqui? Corre! Corre! Não sou eu esse cara aqui A mulherzinha não sou eu Bate nela Meu Deus do céu Caraca, que desgraça Ela virou um homem Virou homem A menina virou homem A menina virou homem Para, desgraça Oh, que jogo merda, velho Esse jogo é muito ruim Joga muito ruim Joga muito ruim Virou homem, virou homem Eu sou só uma criancinha, pessoal Qual o nome disso aí? Sou uma criança Sou uma criança Não, me bate, pô Sou uma criança, caralho Você é um abusador de criança Para, sai daqui Você é uma vagabunda Desgraça Desgraça Você tá querendo matar gente De propósito nenhuma, seu merda Eu vou te matar Desgraçado Vou arrancar teus olhos O caralho, ele tá ali mesmo Pega ele Pega ele Pega ele Vai, ele tá sem nada Ele pegou agora Caralho Não, você desviou, Capitino Eu vi que você desviou Toma Olha que Ai, tá pronto Caralho, ele tá aqui Pega ele Tu gosta de aviãozinho? Ah, errei Traga Ô, canudinho mafioso Pera aí Canudinho mafioso Eu bloqueei, eu bloqueei Não adiantou de nada, velho Vai Vai Que criança do caralho Que criança merda Eu odeio Odeio crianças Eu tento matar elas Eu não consigo Ah, eu não consigo matar essas crianças, velho Olha só, é impossível Eu bloqueio Eu acho que você tem que bloquear com algum item na mão, Capitino Aí você bloqueia Eu vou bloquear com um prato na cara desse moleque, quer ver? Mano, onde é que tá a chave, velho? Ô, cacete Você não bloqueou Eu não sei o que é que eu faço, velho Uma vez que conseguiu bloquear a gente, eu vi que você tava com um item na mão e bloqueou o Você tá querendo me dar uma sopa, é? Ah, que merda, velho Capitino, vai ter um ataque cardio Eu vou te dar uma papinha Dá uma papinha Tô chegando, tô chegando, tô chegando Olha a papinha Segura, segura Nossa, o vestido tá levando um armário na mão Mano, faltou uma chave Faltou uma chave só, duas O vestido saiu da casa Ah, meu Deus Toma, seu moleque merda Ele levou, ele levou, ele levou É tão aterrorizante isso, cara Onde ele tá? Tá, fora da casa Eu tô fora da casa procurando ele Dá uma volta Ele tá na parte de trás, ó Vamo, 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 vamo Acertei Não, eu sou uma criancinha Tadinha do Capitino, dá dó Dá dó A honesta dá dó Toma a minha cabeça, vai Caraca, eu tenho que puxar a mar, para Sou uma criança, se não tem coração Meu Deus Na verdade, falta duas Corre Cacete Criança do inferno, velho Que merda Eu só quero um pouco de... Boa, desviou Desviou, Capitino Ô, Capitino, por que você tá branco? O cara tá pálido, morrendo Ele tá atrás de muito porra Olha isso Muito demoníaco Que burro Que burro Que aí, Capitino? Toma Que saco, velho Que merda Eu consigo que tu pegue as coisas Porque eu tô ferrado Eu tô tentando Ah, legal, acabou Acabou o tempo Acabou o tempo Você ganhou Você ganhou É, puta que pariu Ah, eu ganhei eles Não conseguiram chegar no porão Quantas vezes eu acertei o Capitino 31 Aqui, pra mim nem apareceu não Vai, vamo lá, vamo lá Pega a chave Pega a chave Porra aí Porra Que isso, trancaram a porta no lugar errado É, eu acho chaves específicas O que que tá lá de fora? Eu não consigo só abrir a porta É porque eu tranquei Eu tranquei Eu tranquei o pessoal lá de fora Para Deixa eu conseguir entrar Abre Ah, eu tô trancando todas as portas aqui mesmo Não, mas aí que eu vou... Como que eu vou entrar? Gente, eu quero entrar Vexis, Vexis É o Marques Certeza É o Marques Ele se transformou Ele se transformou Eu vou abrir a porta, Vexis Eu vou abrir não Vem cá, Vexis Vexis Vem cá, Vexis Você vai morrer Vexis, você acha outra entrada, Vexis Você consegue Você vai morrer Vexis, eu vou pegar a arma E eu vou ir te salvar Onde pega a arma? Ela é isso? Ele não consegue abrir a porta Ele não consegue Eu fechei a porta Ai, ele consegue Ele consegue Vexis Vem cá, Vexis Puta que pariu Funel Puta merda Ai, ai Tendo lá pra ir a arma Tô onde tem a arma Boa, boa Não tem nenhuma chave Gente Ah, oi Tá tudo bem aí? Não Ele... Ele não Não tem arma não Dessa vez Fuck Não Onde você tá me O que é que tá com essa porta? Vem cá Onde é que tu tá? Foi o Beach Vem cá Onde é que tu tá? Onde é Beach? Onde está? Estamos na biblioteca? Fala onde é que tu tá, porra Eu não sei Ele é bem É Beach Fala onde é que tu tá? Não, é o Max É o Max Certeza que é o Max Hum... Só porque a gente tá com dois martelos aqui Cadê? Perdi Dá pra arrombar a porta? Cês tão ligado, né? Eu escondi dele Cês tão ligado, dá pra arrombar a porta, né? Eu fingi do Max Fugiu do Max Só que ele ia falar isso Dá pra arrombar a porta Uma fuga incrível Fugiu mesmo? Fui Opa Por que que eu tô ouvindo a música? Vem cá Filho da puta Vem cá, eu tenho radar Eu tô na rua Os caras correndo na rua Eu tô tentando, porra Eu sei, eu sei de casa Onde tu tá? Ele tá aqui fora Na terra principal Entra na terra principal Vem, 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 vem Boa, boa, boa Tô chegando, tô chegando no Max Tô tentando, tô tentando Vai, abri uma porta, abri uma porta É assim, Max? Tome martelado então Ai, ele pegou Me salva, save me Save me, please Obrigado, boa, boa, boa Não vou nada, seu Max Vai, que isso, esse é bullying Bullying com o velho Idoso, não pode Tô spawnando, eu morri Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele virou um cinza Eu tenho um pouquinho pra eu spawnar Tô spawnando em outra sala Ele tomou muito dano Ele tá dando spawn É, tomou muito dano É só o garoto se virar contra ele Ele faleceu Eu tenho uma chave, bitch Eu tenho uma chave Vai, vai, vai Eu não sei onde que tu tá, não, né Eu tô na terra de você Nossa, que é o Capitino Você tá na terra de guardar comigo, será? Hã? Abri, abri, abri Se eu achar uma chave, você é que eu posso guardar comigo? Não sei Eu tenho um martelo Eu acho que martelo não Martelo foi uma praquessa Ele tá atrás de mim A gente tem que andar junto, pessoal Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim, é gol Ah Vocês não Vocês o que? Vocês não tem nada Porra Eu falei que eu peguei a chave, mano Deu ruim, hein Foi longe, ficou sozinho Tá, vamos ver Capitino? Tomado seus cus Onde tu tá? Eu não sabia onde é que tu tá, bicho Tem porte secreta, tem entrada distante Você entra na porta e sai em outro lugar Do outro da casa Ele saiu bugando pra caralho A gente deu a volta Eu não sei onde tu tá, bicho Opa, opa, o corvo Corvo, aqui, ó Tem o corvo aqui Então tá por aqui a chave É legal que agora o Marcos sabe que a gente tá aqui, né Em cima, hein? Olha como é que ele anda O Marcos tá felizão Capitino Tô procurando, porra Vai, vai, eu vou trancar as partes Eu vou trancar as partes com cadeira Boa, boa, boa Um cadeirante Tranquei Aqui é muito escuro, eu tô sem... Embaixo dos vasos Vai, Maquis Aqui, achei, 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 achei Achou? Vamos, 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 vamos Vamos junto, vamos Ele tá com o radar dele, tu viu? Eu sei, eu sei, eu vi Por isso que eu fugi por aqui Radarzinho Vai, eu vou botar o radarzinho Sabe o que ele tá esperando na chegada, né? Não, tá trancado aqui Meu Deus Eu vi ele Você é muito Scooby-Doo, velho Vai, vai Eu vi ele, eu vi ele Que bom que ele é cego e não olha pra trás Nossa É sério, eu tô atrás dele mesmo Eu vou aqui ativar a chave Merda Foi, 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 foi Caguei no prêmis Eu fechei, eu fechei Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Deixa eu entrar Ele tá chutando a porta Ele saiu, ele saiu, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo aqui? Ele tá, ele tá, ele tá atrás da gente Tá? Tá Não dá Não dá, velho Tranquilo, tranquilo 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 Nossa, meu Deus Que horror Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que horror Paguei, tranquilo Pua, boa, boa, boa Pelo que a gente vai Sai Corpo, corpo, corpo Deixa eu entrar Vai, se eu não sei Ah, tá ali, tá ali Vai, vem Vai, capítulo Eu tô tenso pra caralho 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 Ai, droga Sepertão É agora Puta Bitch, onde é que tu tá? Ah, volta, 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 volta Sobe, ptergenanada Ele tá na minha frente Bitch, não Bitch, a gente se separou, bitch A gente se separou Tá aqui que andar Que porra é essa? Bitch, tá aqui que andar, bitch Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Que porra é essa, man Eu peguei um bala de boliche Tá aqui? Não, não é aqui É aqui É, é ali Não, tem que subir Tem que subir Não, é aqui, é aqui É ali É aqui? É Então procura, procura Procura Achei um tanque de guerra, velho Aqui, ó Provavelmente aqui Aqui, achei, achei, achei Tá aqui, tá aqui, tá aqui Corre pra mim Corre pra mim Corre pra mim aqui Não, não Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui Não vai saber, não Ai, eu tô com medo Eu tô com medo, cara Eu tô com medo, velho Mano, olha que porra Por aqui, por aqui, ó Porque ali eu fiz coisas Vem Boa, 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 boa Agora vem aqui, ó Aqui, ó Grande, grande jogada Grande jogada Grande jogada Aqui, aqui é muito problema Ó Boa, 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 boa Mano, isso tá incrível Eu não quero saber Eu não sei onde eu tava Isso tá muito incrível Tinha que ver a minha tela Só falta uma Duas, duas Vai, mesma estratégia Sem, sem, sem Ô, 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 Marques Sai daqui, Marques Por favor, é o Marques Filha puta Marques virou uma abóbora Vai, acertei a cara dele Vai, vai, vai Deixa ele abrir a porta, vai Ó, Marcau Ó, Marcau Caralho, bit, é muito rápido Ah, não Ficou preso, outro preso Vai, vai, vai Meu Deus do céu Não, não, não Porque do nada Ele virou uma abóbora Olha aí atrás de Sobe Ele virou uma abóbora Sobe Sobe Ele fica virando abóbora Nossa, nossa Nossa Spawnei Perdi vida Spawnei, ele spawnou Boa, boa, boa Boa, a gente bateu nele Bora Falta só uma chave, bit Só uma chave Cadê o ovo? Quanto tá onde? Não sei Ah, tá aqui ó Vem, vem pra cá Me segue, me segue Vem na cal, vem na cal Tá dando certo Isso, isso, isso Pega e fecha a porta Pra não saber onde a gente tá vindo Boa, boa, boa Eu não consigo pular Ah, pulei Desceu? Descer pra onde? Onde é que tu tá? Aqui Não, não, não Aí não Vem cá, mano Sai, cacau Aqui ó Direito agora Ele virou uma abóbora, velho Certeza Sim, mano Bora com o picodinho Ai, ai, ai Em mim, em mim Capitino Ah, acertei, acertei Nossa Graça Gosta de chato? Toma uma chaleira na cara Seu filho da mãe Vai, mas Ele se transformou na abóbora Pega a chave, Capitino Eu tô tentando Você é muito lindo Cadê ele? Ele tá de mim aqui Não desiste, não Vai, Marcos Cara, isso aqui não é CS Vai, Marcos Vai, Capitino Tu precisa pegar a chave Bitch, bitch Você tem 10 segundos Bitch Bitch, me segue Me segue, me segue Foi, 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 foi Me segue Foi, foi, foi Faltam mais um Falta mais um Falta mais um Ai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ódio Isso aqui, pariu, Marcos Pariu, não Me pegou Me pegou Não Bitch, me salva Save me Bitch, não Bitch, não Bitch, não Eu era fraquinho Desculpa Ai, bitch Só falta uma chave Bitch Só tinha a cadeira lá Só tinha a cadeira lá Caputino, desculpa Agora só falta o bitch, né Agora ninguém vai conseguir ganhar de mim Isso aqui Ah, mas é bitch gamer Não é só bitch Ai, ele é gamer, meu Falta só uma chave? Não sei Não sei Pode usar o sensor sim, vai Bitch, nossa Jumpstair Caralho, a criança com uma abóbora gigante na mão Corre Corra Devia ter um jeito das crianças se disfarçarem, sei lá Virar abóbora, né Também É Mas ele é muito sapequinho Eu sou muito sapequinho Mas ele é muito ousado Porque não dá pra ver nada, mano Sabe a verdade que tá, bicho? Tá naquele lugarzinho lá, hein Sim, sim Ou não Não tá, não Tá num lugar diferente Eu tô com alguma coisa na cabeça Que ódio, bitch Tá com uma panela na cabeça, velho Porque você virou um menino maluquinho Aí, ó Em cima Boa Que jogada foi essa, bitch? Não, velho Ele jogou a chave Que jogada foi a chave Acabá Obrigado.